Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Shot de Segunda. O meu nome é Victoriemini... Opa! Entra, filho! Como eu tava falando, o meu nome é Victoriemini e hoje eu tô afim de atualizar o meu cenário com vocês. Mas antes, se você é novo aqui, já se inscreve, deixa o like e roda a vinheta. Minha ideia, ela é bem simples. Eu tenho uma coleção de jogos da Nintendo e de outros aparelhos e eu sempre procurei as melhores formas de deixar esses jogos em display. Então aqui eu gosto de guardar eles assim, porque é acrílico, dá pra ver de todos os lados. Ainda não é o modo ideal, mas é como eu costumo... Mas é como eu tô fazendo agora. A minha ideia é o seguinte, eu tenho alguns consoles da Nintendo antigos que eu não tenho nem coragem de usar e eles também não dão um display em nenhum lugar da casa. Eles estão guardadinhos, embrulhados, porque eu não quero que eles peguem luz, não quero que pessoas fiquem mexendo neles. Mas assistindo o canal do Easy Nobre, eu vi que atrás dele tem uns quadrinhos caixa alta com Game Boys antigos ali dentro. Então eu vou copiar ele mesmo, eu comprei alguns quadros caixa alta... Ah, tá aqui atrás de mim. Eu comprei aqui alguns quadros caixa alta. Tenho também um monte de coisa, isso daqui é pra parar a porta, porque eu quero pôr bem atrás da porta, então não quero que ela bata nos quadros quando ela abre, então isso daqui vai ser pra travar a porta. Eu não quero furar a parede, nem fazer nada que seja destrutivo, e por isso eu planejo usar só esse prendedor de quadros da 3M. Eles têm dois modelos, talvez tenha mais, mas eu conheço esses dois que é pra 2,3 kg, e tem também um de metal, que é pra mais pesado ainda. Eu tenho aqui dois rolos de fita dupla face, que eu planejo colar atrás do console e no quadro, no fundo do quadro. Assim o console vai ficar grudado ali no quadro, espero que funcione. E também uma tesoura e uma fita pra eu poder tirar as medidas e tudo. No meu planejamento, eu fiz aqui uma prévia de como eu quero que fique na parede. Eu tenho só os quadros pretos, os quadros brancos eu ainda não comprei, mas eu já quero tirar todas as medidas hoje, e talvez até colar já os suportes pra prender os quadros brancos no futuro. Eu acho que o primeiro passo é desenhar ali na parede e colar todas essas fitas. Vou tentar fazer o mais rápido possível, porque eu não quero ficar com muito material, mas também não vou fazer com pressa nem nada, eu vou tentar ser bem detalhista, porque é assim que eu sou. Bora começar! Eu fui decidindo a posição olhando aqui pela câmera, porque afinal eu tô montando esse cenáriozinho e criando um ambiente também parcialmente pra mostrar aqui na câmera. Precisei nem marcar com lápis, porque tinha um errinho na pintura, e acabou que esse lugar era ideal. Abri aqui a 3M, tinha essas duas coisinhas ali dentro, vou montar um aqui. Esse lado preto é pra parede, e esse lado vermelho é pra esse plástico. Tá pronto, o primeiro suporte de quadro 3M, vamos colar! Eu também comprei esse batedor de porta magnético, pra limitar a abertura da porta, pra ela não bater no quadro quando ela abrir, que isso pode fazer ele cair ou quebrar ele. Agora eu tenho que parafusar ele no chão, eu espero que seja fácil, não sei se vai ser. Já veio com os parafusos aqui pelo menos, acho que sim, não são tão grandes. Vou tentar fixar isso daqui no chão, sem uma furadeira, sem nada. Espero que seja possível, senão vou ter que pausar esse vídeo e continuar gravando ele depois. Alright, eu acho que foi um sucesso, pelo menos esse primeiro quadro. Quero ver agora, colocar esses outros dois na medida certa. Eu vou fazer aqui algumas contas. como que eu posso fazer isso? Deixa eu pegar aqui um papel. Cada quadro preto tem 30 cm, e cada quadro branco tem 35. eles têm 5 cm de distância entre cada um. Então, a distância daqui pra cá é 15 mais 5, 20. Aqui também é 20, 40. 75 cm o outro vai ser 37,5 cm. O outro vai ser 37,5 cm. Mas vamos começar pelo 75 cm, e o outro que é 37,5 cm. Vamos começar por esse daqui. Ô filho, se decide. Vai lá. Acho que tá certo. Vou abrir agora o segundo quadro e pendurar os dois, ver se eles estão alinhados. Se tiver alinhado, vou pôr um terceiro quadro entre eles, mas no andar de cima. E aí finalizou o posicionamento deles, eu vou começar a colocar os objetos dentro do primeiro quadro, que vão ser dois Game Boys. Eu e a Jéssica, nós dois somos muito nerds, e ela também teve um Game Boy Color quando ela era criança. Ela cuidou bem melhor que o meu. Na verdade, esse daqui não é o meu. Porque o meu, ele tava com o casco bem quebrado, há uns 2, 3 anos atrás eu fui trocar, e eu acabei quebrando ele. Ele tá ali guardado, eu vou consertar ele essa semana ainda, mas eu tenho esse daqui que é idêntico ao meu pra colocar aqui no quadro. Esse é o da Jéssica, que tá super bem conservado. Vai ficar do lado do meu ali dentro do quadro, acho que vai ficar super bonito. Vamos dar uma leve limpada, eles já estão limpos, mas tem um pouquinho de poeira aqui em cima, umas sujeirinhas. Vou lá pegar o quadro. Eu lavei a mão antes pra tirar a gordura da mão, e também vou evitar qualquer tipo de contato direto com essa superfície, pra não ficar marca de dedo. Vou tirar um pouquinho da poeira que tá aqui nela. Eu acredito que o ideal seria ficar assim, e assim. Ok, então o que eu fiz agora, eu fiz quatro pedacinhos de velcro dupla face, nos pontos de contato que o console tem com o fundo do quadro. Então, quando ele tava virado, eu observei aqui de lado, e vi que pontos do console que encostam na madeira. E vou colar agora fitas em cima desses pontos. E agora chegou a hora da verdade. Vamos tentar colar os dois mais retinho possível. Eu acho que foi de primeiro, hein? Tô forçando aqui pra deixar a cola bem presa. A cola é bem, bem forte. Fiquei impressionado. Não tô com medo dele cair, nem nada. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se ele vai cair. Parece que não. Vamos virar. Olha só que coisa linda, cara. Muito maneiro. Nossa. Muito legal. Uau. Vamos pendurar na parede. E aí, o que vocês acharam do quadrinho ali no fundo? Ficou lindão, né? Eu tenho que resolver esse negócio do reflexo do raio ainda. Mas isso é super tranquilo. É só eu levar o raio pra algum outro lugar. Ele vai refletir em outro ponto. Mas adorei, adorei. Vamos finalizar o vídeo, porque ele já tá bem longo. Bem maior do que eu imaginava, porque em teoria é algo simples. Mas eu sou bem detalhista. Eu queria deixar ele milimetricamente simétrico e tudo. E eu acho que deu tudo certo. Falta ainda colocar nesse aqui um Game & Watch. E nesse daqui um Game Boy preto e branco que vai chegar do Japão ainda, que eu comprei na Sandical. Num vídeo aqui na frente de vocês. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É isso. O que vocês acharam desse novo quadrinho? Vocês acham que é algo legal de fazer na casa de vocês? Eu gostei muito. Foi bem fácil. Esse quadro eu achei na Elo 7, que é aquele site onde tem coisas de artesanato. Vou deixar o link pra ele aqui embaixo. Muito, muito obrigado. Pra você que acompanhou até aqui, você me ajuda muito assistindo até aqui, porque uma das minhas metas esse ano é chegar a 4 mil horas assistidas pra virar um parceiro do YouTube. Então, se você se inscrever, clicar no sininho, deixar o like e clicar num desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela, você me ajuda muito. Muito obrigado e até a próxima.